Música 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 Simfone Hell na área Com mais que nenhum plan de Battlefield 3 Para vocês ao vivão Vamos tentar matar uns caras aqui na RPG Tá certo Música 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 Ai, caralho É, começou bem já, hein Deixa eu ver Nosso time tá ganhando Eu vou tentar paraquetar aqui com RPG e tudo O que que eu faço? Tô com a Spies aqui Música Toma demônio, toma Caralho, mentira, cara Vamos lá Vamos tentar paraquetar e fazer um Cadê meu beacon, porra Tentar paraquetar e fazer uma kill épica de RPG aí, né E agora tem muitos jogadores Jogando Jogando fica Porra, maluco Porra, maluco Agora, hein Música Eita caralho Eita caralho Eita caralho Deu uma mancada, hein? Bora lá! Paraquetar e tacar RPG. Esse é o objetivo. Se vocês façam de bloqueio, o que porra eu fiz aqui? Puta merda. Galera, eu não sou muito bom de estar conversando e jogando ao mesmo tempo, entendeu? Eu gosto de me concentrar e tal. TORMA TIA! Que kill linda, velho! Que kill linda! Fiquei na bosta, mas valeu a pena. Tem ninguém aqui. Ah, caralho! É... 14,5! Beleza, vamos lá. Vamos tentar de novo, hein? Sabe que... As kill de RPG são uma delícia, né, cara? Eu acho que eu já vou até... Colocar o beacon... Colocar o beacon e fazer um suicide, entendeu? Vamos lá, hein? Ah, não deu certo. É... Bacana, foi boa. Eu vou fazer um corte aqui... Eu vou mais uma, né? Para ver como é que vai ficar e tal. Mas aquela kill de RPG foi bacana, foi bonita, eu gostei.